Oi, Gê! Oi, Ju! Ei, meu mundo, aonde você vai com o seu filho? Ah, tô indo jogar no lixo ali. No lixo? Isso! Você sabia que isso que nós estamos chamando de lixo pode se transformar em um produto valioso? Essas cascas aqui? Isso mesmo! Elas podem ser transformadas em um adubo muito rico, que pode ser usado em órgãos e em todas as plantinhas que temos em casa. Nossa, eu não sabia, Gê! E como é que essa transformação pode acontecer? Espere aí que eu vou chamar umas amigas que podem nos ajudar a explicar melhor. Olá, pessoal! Eu sou a Leire. E eu sou a Bug. Estamos aqui no Centro de Pesquisa em Floresta e ouvimos a conversa de vocês. Pois então, assim como a Jô, tem muita gente que não sabe que podemos dar um destino muito melhor do que o lixo para os resíduos orgânicos gerados todos os dias. Isso mesmo! E disso nós entendemos bem, não é, Bug? Verdade! Esses resíduos, para nós minhocas, são uma saborosa refeição. Nós, minhocas, às vezes passamos desapercebidas e os humanos acabam não nos dando a importância que merecemos. Nós somos seres especiais. Podemos medir alguns centímetros ou até mesmo atingir dois metros de comprimento. Isso mesmo! Essas minhocas, que podem chegar a medir até dois metros, é chamada de minhocosul. E tem mais curiosidade sobre nós que queremos lhes contar. Nós vivemos enterradas, fazendo túneis debaixo da terra. Sabe para que servem esses túneis? Eles servem para facilitar a entrada de água no solo, deixando a terra mais fofinha para as plantas e para os outros bichinhos que vivem no solo. Isso mesmo! Aqui na terra, dividimos espaços com outros bichinhos, como por exemplo, formigas, cupins e caracóis. Temos muitos amigos! Tá, mas vocês devem estar se perguntando sobre os resíduos orgânicos, não é mesmo? Bem lembrado, Leire! Vamos explicar um pouco como acontece a mágica da transformação que nós, minhocas, promovemos nesses resíduos que para alguns são apenas lixo. Nós gostamos muito de comer frutas, inclusive suas cascas, restos orgânicos de todo tipo, até mesmo folhas de árvores. Esses restos de comida, cascas e tudo mais, passam pelo nosso sistema digestório e são liberados na forma de humus, um potente fertilizante para as plantas. É isso aí! Somos as operárias da fertilização. Deixamos o solo cheinho de nutrientes para que as plantas cresçam mais vigorosas. Nós ajudamos os agricultores a produzir alimentos mais saudáveis e saborosos. Tem uma curiosidade sobre nós que acho que muitos de vocês ainda não sabem. Nós podemos ser criadas nas casas das pessoas e sermos alimentadas com os resíduos gerados nas cozinhas. Verdade, Leire! Mas vamos explicar para que ninguém se assuste e pense que podemos ficar andando soltas pelas casas. Claro! Quando alguém pensa em criar minhocas em sua casa, deve preparar um lugarzinho especial para nós. Esse lugar se chama minhocário, que pode ser uma caixa de plástico, de madeira ou outro material. É onde as pessoas colocarão as sobras de alimento, cascas e outros resíduos orgânicos para assim nos alimentar. E em troca, por sermos tão bem cuidadas, nós produzimos um adubo que vai tornar a terra mais fértil e produtiva. Estou gostando de contar um pouco da nossa história. Será que elas estão entendendo? Gê! Jô! Cadê vocês? Entendemos sim! Eu acho que eu nunca mais vou olhar para uma bandeja de resíduos da mesma forma. Agora eu sei que não se trata apenas de lixo. Eu vou sempre trazer para o minhocário. Muito legal, né, Jô? E as nossas amigas minhocas são realmente muito especiais. São mesmo! Gostei muito de aprender mais sobre elas e a importância que elas têm em ajudar a reduzir o volume de resíduos que produzimos. E ainda nos presentear com fertilizante orgânico para as nossas plantinhas. Na natureza, nós vivemos embaixo da terra, protegidas do sol. Então, quando você me encontrar pelo solo, não me machuque. Eu sou inofensiva e só tenho a contribuir. Nossa presença no solo é muito benéfica, porque nós tornamos o solo muito macio e rico em nutrientes. E você que está nos assistindo, que tal divulgar para sua família, seus amigos, a importância que as minhocas têm para o meio ambiente e ajudar a cuidar do nosso planeta e desses seres tão especiais? E então, posso contar com você? E aí E aí E aí E aí E aí